Não deixe nada pra depois E vem comigo, vem amar A vida espera por nós dois Um grande amor eu vou lhe dar Bem junto a ti quero ficar Esqueceremos o passado E nova vida tu terás Quando estivermos lado a lado Meu amor Se o outro é saudade Meu amor é de verdade Nunca mais irás chorar Vem amor Com ternura e com carinho Construir o nosso ninho Ninho cheio de amor O amanhã logo virá Tudo será como no sonho E neste sonho tu terás Vem mais amor Vem mais amor do que proponho Meu amor Se o outro é saudade Meu amor é de verdade Nunca mais irá chorar Vem mais 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 Vem mais